Neste vídeo, irei explicar as funções cognitivas do INTP de maneira prática. O INTP faz parte do grupo NP. Todos os NPs preferem a NE em algum grau. O tema da psicologia dos NPs é ramificação, buscando aprender, explorar e descobrir uma ampla gama de insights e princípios. O INTP faz isso através de sua filosofia de crítica, teorizando sobre a metafísica de várias perspectivas em um campo para alcançar a verdade. Essa filosofia consiste em usar várias hipóteses para refinar sua compreensão racional das coisas. Um bom apelido para representar a natureza do INTP é teórico de sistemas. TI é sobre análise, desconstruir uma ideia em princípios básicos e abstratos para entendê-la. Então, em primeiro lugar, o INTP avalia as coisas com base em sua compreensão essencial da mecânica de uma coisa. Eles se concentram principalmente em desenvolver a validade de seus entendimentos internos, de modo que desejam refinar os princípios técnicos que consideram verdadeiros. Por essas razões, eles têm predisposições distintas para a autonomia racional e uma perspectiva abstrata ou desapegada das coisas. NE é sobre engenhosidade, brincar com ideias soltas e explorar o potencial de cada insight. O INTP percebe as coisas de acordo com uma rede solta de insights e noções a serem exploradas. Como resultado, o INTP quer ver como seus princípios podem se aplicar hipoteticamente a muitas coisas. Eles tendem a peneirar muitas hipóteses diferentes para refinar a solidez de seus princípios. O INTP tem uma tendência distintiva de gerar experimentos mentais com o objetivo de estabelecer uma estrutura versátil para o entendimento lógico. O objetivo do raciocínio do INTP, a partir de várias perspectivas, é alcançar um ponto de vista arquimediano. Assim, seu pensamento lógico distinto, auxiliado por suas indagações céticas, resulta na filosofia de crítica do INTP. Teorizar racionalmente e revisar o conhecimento geral em um campo para alcançar a verdade. SI é sobre estabilidade, verificar minuciosamente as experiências relevantes e retê-las para ganhar fundamento. Isso significa que o INTP deseja verificar minuciosamente a confiabilidade de seus princípios, tornando-os uma base sólida de conhecimento infalível. Dessa forma, eles podem parecer semelhantes aos ISFJ, que se caracterizam por sua meticulosidade e justificativas racionais para sua visão de mundo. Mas a meticulosidade do INTP serve para construir uma base sólida de princípios puramente sólidos na mente. FE é sobre consenso, criar sentimentos compartilhados, baseados na harmonia com um ideal impessoal. O INTP reprime esse aspecto de sua psique. Como dão peso à validade de seus entendimentos técnicos, geralmente não toleram apelos ao sentimento em detrimento da lógica e da razão. Às vezes, isso pode ser uma boa mentalidade. Ser uma pessoa bem raciocinada e intelectualmente honesta pode ser considerado virtuoso. No entanto, reprimir sua FE os torna propensos a ter problemas para se relacionar com as pessoas em um nível mútuo, resultando em isolamento social não intencional. A FE também pode compensar em formas de criar padrões éticos muito rígidos, ou, alternativamente, estar excessivamente preocupado com a forma como eles são vistos pelos outros. Para ajudar em suas lutas sociais, o INTP saudável pode lidar com a situação tratando a natureza humana como uma teoria para experimentar mentalmente, tendo a capacidade distinta de obter uma compreensão lógica profunda das pessoas para lidar com elas de maneira adequada. Para resumir, esses recursos sugerem o apelido do INTP Teórico de Sistemas, referindo-se àqueles que mantêm a mentalidade de desconstruir completamente as coisas para alcançar uma base solidificada de verdade e compreensão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto